Os protozoários flagelados são organismos microscópicos unicelulares, ou seja, são formados por apenas uma célula e se movimentam por meio de seus flagelos. Existem flagelados de vida livre, como os representantes do filo euglenozoa. Cerca de um terço destes possuem cloroplasto, por isso apresentam coloração esverdeada, estando aptos assim a realizar a fotossíntese. Os dois terços restantes não possuem cloroplasto e são heterotróficos, obtendo assim ativamente seus nutrientes através do consumo externo. Também existem protozoários flagelados com um modo de vida mutualístico, ou seja, que vivem em associação com outros organismos, estabelecendo assim uma relação de benefícios mútuos entre eles. Mas, sem sombra de dúvidas, o grupo de protozoários flagelados mais conhecidos pelas pessoas são aqueles enquadrados como parasitas. Existem várias espécies que causam doenças no ser humano. Sendo as mais conhecidas, o tripanossoma cruzi, causador de doença de chagas, leishmania brasiliensis, causa a leishmaniose tegumentar, giardialâmbria, causa a giardíase intestinal e tricomonas vaginales, causa a tricomoníase no aparelho genital. O flagelo, estrutura comum de todos os protozoários flagelados. É um apêndice móvel, longo e em forma de chicote, da mesma espessura em todo seu comprimento e com um ápice arredondado. Sua parte central é constituída por uma estrutura chamada axonema. O flagelo bate ou se move de maneira helicoidal, o que permite que o corpo seja empurrado para frente. Este movimento é alcançado graças às contrações e dilatações das proteínas que compõem os microtúbulos. Grande parte dos protozoários tem vida livre. São aquáticos e podem ser encontrados em lagoas, lagos, rios, poças d'água, no solo úmido e até mesmo dentro de bromélias, nos tanques que este tipo de planta utiliza para armazenamento de água. Os protozoários Os dois flagelados apresentados neste vídeo foram obtidos através de uma amostra de água acumulada da chuva coletada no solo. Eles são heterotróficos e nadam constantemente em busca de alimento. Por vezes, em regiões onde a concentração de alimento é maior, formam-se verdadeiras aglomerações de protozoários. Eles movimentam-se freneticamente em movimentos circulares e repetidos, como se estivessem dançando em torno da comida. Podem permanecer nesta forma durante horas, o que torna este evento bastante curioso e inusitado. Será que movimentando-se desta forma eles conseguem extrair mais alimento do meio? Não se sabe. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês não esqueçam de deixar o like. Isso torna meu conteúdo mais relevante e faz com que o YouTube recomende este vídeo para mais pessoas. Então espero vocês na próxima. Queremos continuar explorando este fascinante mundo dos organismos microscópicos. Obrigado. Obrigado.